Aconteceu agora, Estados Unidos interceptam mísseis e drones kamikaze e salvam Israel. Também vamos falar sobre as metralhadoras, finalmente algumas metralhadoras apreendidas. Os bandidos não conseguiram escondê-las. Também vamos falar sobre o exército americano no Brasil, fazendo treinamentos. Quase 300 homens do exército dos Estados Unidos treinando o nosso Brasil. O que quer dizer com isso? Quer dizer, muita coisa importante aqui no nosso vídeo de hoje, aqui às 6 da manhã, começando o dia com o pé direito. Sabemos que os Estados Unidos estão ali, vamos explicar para você o propósito. E agora que os Estados Unidos abate esses três mísseis e vários drones kamikaze, o que quer dizer isso? Os Estados Unidos oficialmente entrou nessa guerra? O presidente Biden aqui dos Estados Unidos falou hoje também, falou muito bem, diga-se de passagem. Você sabe que eu não gosto do Biden, sou um grande crítico ao Biden, mas nessa guerra ele tem feito coisas muito boas. Ele tem realmente apoiado Israel 100%. Isso aí é importante para a gente falar o que está acontecendo. Mas a questão é, será se com isso os Estados Unidos entram na guerra ou os Estados Unidos evitam a guerra fazendo isso? Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para entender o que está acontecendo. Teremos ou não uma terceira guerra? Isso vai se escalar ou não? Se a gente ficar prestando atenção, nós saberemos como agir. Quero mostrar primeiramente esse vídeo aqui para você. Olha só, vamos mudar esse vídeo aqui. Vamos lá, olha só esse vídeo aqui. Ó. Não tem som agora, não tem problema, você não precisa ver agora. É só para você ver o mapa aqui. Deixa eu dar uma parada aqui. Aqui está o mapa, né? Você vê. Aqui a gente tem o mapa claro, né? Aí você tem Iêmen, que é esse paizinho aqui, onde está de vermelho aqui, ó. Ó, opa, aqui, ó. Aqui é o Iêmen, nesse paizinho de vermelho. Aqui em cima está Israel, aqui em cima. E aqui você pode ver a foto onde está o barco, né? O navio, no caso, nos Estados Unidos. Então o míssel foi lançado e o Iêmen para Israel dá mais ou menos 2.100 quilômetros. É mais ou menos do Rio de Janeiro para Natal, cidade natal no Rio Grande do Norte. Dá mais ou menos a mesma distância. Então eles mandaram mísseis daqui. E o problema é o seguinte, que esses mísseis, que esses foguetes, né? Que são lançados do Hamas para Israel, é uma distância muito menor, né? Do que você ter um foguete lançado aqui. Então muitas pessoas dizem que esses eram muito maior, muito mais perigosos, muito mais letals. Mas o poder bélico americano, que estava ali, agora você começa a entender. Você fala, pô, Fábio, eu não estava entendendo porque que quando começou a guerra, antes mesmo deles falarem, ó, estamos em guerra, o porta-aviões dos Estados Unidos já estava ali. Já chegou um porta-aviões, os Estados Unidos já mandou outro porta-aviões. E eu lembro a você que o porta-avião é aquela, digamos assim, da fragata, é o mais importante. O porta-aviões é o navio mais importante. Então sempre quando vai o porta-aviões, vão os outros navios, né? Vários outros navios e também submarinos. Nos Estados Unidos eles chamam de strike. É o strike, quer dizer, vai um porta-aviões e vai vários outros diferentes navios. Navios com poder de destruir torpedos, navios com poder de destruir mísseis, navios com poder nuclear, submarinos nuclear. Quer dizer, é um poder bélico, que muitas pessoas não entendem, muito maior do que o Brasil, tá? O poder bélico desse porta-aviões com o seu strike, o grupo strike, é mais poderoso do que o Brasil inteiro na questão bélica. Pra você ter uma ideia. E você vê que muitas pessoas, mas por que que estavam ali? Então o que está fazendo ali é aquela frase muito conhecida, né? Você quer paz, prepara-se para a guerra. Então o que os Estados Unidos fez? Preparou-se para a guerra para que haja paz. E os Estados Unidos estando ali nesse momento, eles conseguiram derrubar esses três mísseis e vários drones kamikazes. kamikazes. Então você entendeu agora que, poxa, então os Estados Unidos conseguiu fazer já algo. E isso, sabendo que de onde veio, que veio do Iêmen, você sabe que são grupos terroristas, são grupos de Irã, patrocinados pelo Irã. Então aqui os Estados Unidos hoje já falou para o Irã. Irã, não entra numa. Se você entrar, o bicho vai pegar. O Biden também falou hoje que ele comparou a questão do Hamas com o Putin. E ele falou, os dois, Hamas e Putin, são invasores de democracia. O que é fato? O Putin invadiu uma democracia, Hamas invadiu uma democracia. Então são fatos incontestáveis que a gente tem que levar. E aqui vamos entender o que é falado. Porque aqui vai falar que o cara do Pentágono, o cara aqui está mostrando para você, o mapa, aqui está Israel, Israel foi atacado. Eles não sabem, ainda é o certo, mas tudo indica que os mísseis estavam indo para Israel. Para pegar Israel, é onde estava o míssel. Aqui está o navio que jogou o míssel, que conseguiu abater o míssel. É esse navio aqui. Normalmente o Carrier tem dois ou três desse aqui juntos. Vamos continuar. Aqui vamos ver o que ele está falando aqui. Vamos lá. Vamos tentar traduzir para você. ...mísseis e vários drones que foram lançados por... Quer dizer, ele falou, estamos aqui agora para dizer que os Estados Unidos conseguiu interceptar três mísseis e vários drones desses kamikazes. ...que foram lançados por essas forças terroristas em Iêmen. E aqui está o navio, o tipo de navio que ele lançou. Esse é o Aircraft, e aquele outro navio que estava junto com eles. Quer dizer, ele estava falando que o Carrier, o porta-aviões americanos, que vai junto com esse navio, chegaram lá a tempo de conseguir fazer isso aqui. ... dizendo que o navio estava passando pelo canal, na quarta-feira, quando... ... aqui, ó. Você vê os drones indo de Iêmen. Está vendo aqui, ó? Aqui você vê no desenho. Você pode ver indo em direção. Olha só, ó. E aí ele para. Vamos lá. Vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá. Não podemos dizer certamente ou precisamente para onde, qual era os targets, né? O alvo exato desses mísseis, desses drones. Mas estava indo para o norte, na direção do Mar Vermelho. Mas, provavelmente, o alvo era Israel. E também, nesses dias, tem tido vários ataques a bases americanas ali naquela área ali de Iraque, Iraque, e também ali na fronteira, ali na Síria. Ataque que, normalmente, é um trabalho dos militantes do Irã. Então, é aquela coisa. Mas a gente tem que entender que essa demonstração de força é exatamente o que nos traz paz. Essa coisa é difícil para muitas pessoas entenderem. A demonstração de força é o que traz paz. Foi o que nós falamos no outro vídeo que nós tínhamos. Nós temos certeza que o Irã não tem uma bomba nuclear. Por quê? Porque se tivesse, a mostraria. Mas por que queria mostrar, Fábio? Demonstração de força. Porque a demonstração de força é o que traz paz. Se você sabe que o Irã tem, ele mostra. Todo o país que tem armas nuclear, ele mostra que tem. Ele fala que tem. Ninguém esconde esse poder. Por quê? Você não vai esconder um poder desse. Por exemplo, se a Ucrânia tivesse uma arma nuclear, a Rússia não estaria invadindo. Israel, nós sabemos que tem porque mostrou que tem. os Estados Unidos mostrou, a Rússia mostrou, a China mostrou. Então, a gente sabe os países que tem porque eles mostram ter. Porque para você ter uma bomba nuclear, você tem que testar. E quando você testa, pronto, eles vêm. Entendeu? Não tem como você testar uma bomba nuclear no dia de hoje sem que o mundo veja que você testou. Essa é a grande verdade. Vamos ver aqui na matéria agora, para você entender mais ou menos o que aconteceu de verdade, uma vez que eu já mostrei ali no vídeo. Vou tentar comprar um negócio legal para a gente no futuro. Ó, militares dos Estados Unidos abatem mísseis e drones enquanto enfrentavam ameaças crescentes no volátil Oriente Médio. Washington, com o aumento das tensões no Oriente Médio, as forças dos Estados Unidos da região enfrentaram ameaças crescentes à medida que um navio de guerra da marinha abateu mísseis que pareciam dirigir-se a Israel na quinta-feira e as bases americanas no Iraque e na Síria foram repetidamente alvos de ataques de drones. Mais tarde, uma autoridade dos Estados Unidos disse que houve um ataque com foguetes na manhã de sexta-feira contra as forças dos Estados Unidos a colisão em um centro de apoio diplomático ao aeroporto internacional de Bagdá. As avaliações iniciais indicam que dois foguetes foram disparados disse o funcionário observando que um foi interpretado com um sistema contra foguetes e o outro atingiu um depósito vazio. O funcionário que falou sobre a condição de anonimato para discutir os detalhes ainda não divulgou. Disse que nenhuma vítima foi relatada. Anteriormente, o USS Carney, um contratorpedeiro da marinha do norte do Mar Vermelho, interceptou três mísseis de cruzeiro e de ataque terrestre e vários drones lançados pelas forças URT, de Lêmen, de Iêmen. As ações do Carney representou potencialmente os primeiros tiros dos militares dos Estados Unidos, americanos de defesa, em Israel nesse conflito. Então, aqui você vê que, abertamente, os Estados Unidos, literalmente, eles entram nessa guerra. Porque eles atiraram, eles usaram munição para derrubar os mísseis. Poderia ter sido por qualquer outra coisa, mas foi usado. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, mas eu digo para você, Fábio, isso aqui é uma escalada do conflito, a gente vai para uma terceira guerra, o que é isso? Não. Na verdade, esse tipo de escalada é boa, porque é uma demonstração de poder, é uma demonstração que está com Israel, é uma demonstração que estamos juntos, o Ocidente contra o mal. É a esquerda brasileira, esquerda americana, que torcem para o lado errado. Mas o resto está para o bem. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, mesmo o Biden, que faz tanta cagada, nessa situação, ele acertou. Até um relógio quebrado acerta duas vezes. Só que o Lula parece que não é um relógio quebrado, porque ele não consegue nem acertar duas vezes. Então, nem relógio quebrado ele é. Ele só erra. Ele só escolhe o lado errado. É inacreditável o que acontece com esse desgoverno chamado Lula. Muitas pessoas estão questionando, mas, Fábio, porque sabe como é que são as pessoas? Qualquer coisinha, elas ficam com medo, ficam apavoradas, e a gente está aqui para tentar ajudá-los. Várias pessoas me perguntaram sobre isso aqui. Fábio, governo autoriza a entrada de militares norte-americanos do Brasil para treinamento com o exército. Sempre quando as pessoas verem isso, começam a criar narrativas, começam a criar teorias de conspiração, começam a criar várias coisas. A Fábio falaram que os amigos do Hamas estarão aí no nosso Brasil. Então, será se os Estados Unidos estão ali por uma questão estratégica para combater o mal que também está ali? Fábio, não é possível que seja uma coincidência agora que o Bios está pegando os Estados Unidos e manda 300 homens para o Brasil, sabendo que o Lula é contra os Estados Unidos, Lula é contra a democracia. Você pode ver, o Lula ficou contra todos os países democráticos. O Lula anda na contramão. Ele quer apoiar a Irã, ele quer apoiar a Hamas, ele quer apoiar a Palestina, ele quer apoiar a Rússia, quer apoiar a China, quer apoiar só o que não presta. É o Lula. Então, as pessoas perguntam, eu entendo, mas a realidade, pessoal, é o que nós estamos vendo aqui é o que nós estamos vendo aqui. Muitas das vezes as pessoas erram. Nos Estados Unidos, a gente tem um detáculo que a gente fala de overthinking. Quer dizer, o cara está pensando demais. Tem coisas que você não precisa pensar tanto. É de fato aquilo que você está vendo. Tem coisas que não é grey. Tem coisas que são pretas, tem coisas que são brancas. Então, nem tudo tem uma área cinzenta. Nem tudo. Então, muitas das coisas, fato, por exemplo, eu falei para vocês, eu fiz um vídeo dois dias atrás, falei para você que tinha um pedido de cassação, do Lula e do Alckmin. O que eu falei para você? Não vai dar em nada. Deu em nada. Mas a gente sabe disso, porque não adianta eu querer usar de uma grey area. Não, não. Vai no fato, no que você está vendo. E aqui é isso. O que está acontecendo é o que nós estamos vendo. Realmente, são os soldados americanos que vão treinar no Brasil. Só isso. Só isso. Vão treinar no Brasil. Não tem outra coisa para você falar. Tá bom? Aí, ó. Governo brasileiro autorizou ingresso e permanência temporária das forças militares dos Estados Unidos em território nacional para participar do exercício conjunto com o Exército. As autorizações assinadas pelo presidente Luiz Inácio Perdido da Silva foram publicadas no Diário Oficial da União. Os militares vão participar de um treinamento chamado Core 23 entre o dia 24 e 20 de novembro. O exercício será realizado em Belém, no Pará e nos municípios de Ferreira Gomes, Amapá, Oiaporki e Amapá. Vamos lá. A autorização trata da entrada de 294 militares norte-americanos, além de armamentos e acessórios, munições, optrônicos, dispositivos ópticos, sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação. Em maio, em meio, desculpa, uma comitiva militares dos Estados Unidos visitou o Comando Militar Norte para avaliar as condições estruturais e suprimentos relacionados à saúde e alimentação. De acordo com o Exército Brasileiro, durante a Operação Core 23, as duas forças militares pretendem fazer intercâmbios de experiências sobre técnicas táticas e procedimentos de defesa. A principal objetivo do Exército é promover interação e esteitar a cooperação militar entre os países. Uma coisa boa aqui, pessoal, uma coisa que eu venho falando para você sempre, nós temos que ter a capacidade de separar governo e Estado. Você tem que começar a ver o Brasil, se você quer estudar política, entender geopolítica e entender a política brasileira e a política do mundo, você tem que ter a capacidade de separar governo e Estado. Então, por exemplo, governo Lula, Estado. Estado são as instituições. E o Estado brasileiro, ele é capitalista, o Estado brasileiro, ele é pró-Estados Unidos, e o governo brasileiro é pró-Rússia, é pró-China, é pró-Ramas. Então você tem um governo que vai para o lado errado e você tem um Estado que está observando o governo. Por exemplo, se nós tivermos uma guerra, muitas pessoas perguntam, Fábio, se quebra uma guerra agora, o Brasil vai ficar de que lado? Vai ficar do lado do Irã ou vai ficar do lado dos Estados Unidos? Bom, o Lula iria gostar de ficar do lado do Irã, mas o exército brasileiro não iria permitir isso. Tá bom? O exército brasileiro não serve só para pintar para a Lepípedo. O exército brasileiro, ele está ali pronto para que não haja um golpe de Estado também. A gente tem que entender isso, que é uma coisa que muitas pessoas não estão entendendo. Tá bom? Temos que entender isso aí. E agora, por último, vamos falar um pouco das armas, né? Foram encontradas, graças a Deus, né? Olha aí, o vídeo mostra o momento em que armas desviadas do exército são recuperadas no Rio de Janeiro. Isso aqui é muito bom, pessoal, muito bom que foi recuperado e aquela coisa, né? Uma coisa que eu sempre vi no Brasil, eu não sei se você vai concordar ou discordar da minha pessoa, mas eu sempre pensei nisso. Quando a polícia quer, eles fazem. Sempre vi isso no Brasil. Sempre vi. Cara, todo mundo sabe aonde o dono do morro mora, todo mundo sabe aonde a boca do fumo é, todo mundo sabe aonde a bandidade está. E aí, ninguém faz nada. Mas, quando eles querem, eles encontram. Já, todo o tempo que eu morava no morro, até hoje, sempre foi igual. Sumiu as metralhadoras, eles vão e pegam. Eu lembro quando eu era moleque lá no Morro do Adeus, muitos anos atrás, tinha aquela vacinação de cachorro, da raiva, e sempre na minha época, não sei como é que é agora, eram os militares, o exército vinha vacinar. E aí, um vagabundo do morro roubou a arma do policial e subiu para o morro. Rapaz, não demorou uma hora, o que chegava de caminhão do exército? Rapaz, mas o que chegava gente do exército? Subiram no morro, revistaram tudo e pegaram a arma de volta, porque quando eles querem, eles fazem. O problema é que, muitas das vezes, eles não querem. Vídeo mostra o momento em que armas desviadas do exército são recuperadas. Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou, na tarde dessa quinta-feira, oito metralhadoras desviadas do exército de São Paulo no mês passado. A operação foi comandada por polícia e democracia de repreensão de torpensantes na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. O vídeo acima mostra o momento em que as armas são recuperadas. As armas estavam embaladas em sacos pretos plásticos e presas com fitas adesivas. Elas foram encontradas na mala de um carro que estava em uma área dominada pelo tráfico. Todo equipamento encontrado será encaminhado para a cidade da polícia, Zona Norte. O desaparecimento das armas foi notado durante uma inspeção no quartel Arsenal de Guerra do Exército de Bauri, em São Paulo, no dia 10 de outubro. Desde então, o Comando Militar do Oeste do Sudeste apura o caso. A falta de 13 metalhaduras .50 antiaéreas e oito de calibre 7.62 foi notada durante uma inspeção. O Exército afirmou que os armamentos foram recolhidos para manutenção. Então, eram armas que não estavam funcionando bem, mas isso aí é fácil, você resolve esse problema rápido. Por isso que eles estavam cobrando 180 mil por cada uma. Devido ao desaparecimento das armas, os soldados oficiais estavam proibidos de sair da unidade do Exército desde o dia 10. Cerca de 40 militares foram ouvidos no âmbito do inquérito militar. Até o momento, 160 militares permanecem no local para contribuir com as ações necessárias de investigação, enquanto os outros 320 obtiveram autorização de sair. Cara, é aquela coisa, né? Então, eu acho que é a mesma coisa aqui, é uma coisa que roubaram as armas, claro que não foi um descuido, é alguém dentro do quartel, há que investigar, porque talvez isso seja algo que vem acontecendo há muito tempo, a gente não sabe, quer dizer, saber a gente sabe, as armas que vêm para a mão dos bandidos saem do Exército, como? A gente precisa investigar, mas com certeza não é a primeira vez, não é alguém que acordou no dia 7 de setembro e falou, ah, sabe o que? Eu vou começar a roubar umas armas hoje, claro que não, ele já vem roubando isso faz tempo, porque normalmente essa bandidade, ele rouba um, vê como é que fica, depois rouba dois, vê como é que fica, para o cara ter a audácia de roubar 21 metralhadoras desse calibre, é porque ele está acostumado a fazer isso já tem muito tempo, então o que acontece? Temos que investigar e ver, é uma organização criminosa que está dentro dos quartéis que estão roubando armamento, então diferente do que aquele imbecil daquele dino diz, daí vem muitas armas para o crime, de dentro do Exército, e não de caque, nenhum bandido vai querer comprar uma arma registrada, isso aí só na cabeça do dino sai esse bando de titica, então galera é isso aí, Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, vejo vocês um pouquinho mais tarde para falar mais do nosso Brasil, questão de amnistia e várias outras coisas que podemos falar, tá bom? Tchau, tchau, vejo vocês mais tarde, um abraço.